Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14, nós vamos ler até o verso de número 20 e 2. Para ganharmos tempo. Glória a Deus. Eu vou ler para ganharmos tempo. Isso, muito bom. Diz assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vou me tartiei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo para quem te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e acastigo a todos quanto amo, se pôr zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podemos tomar aceito em nome de Jesus? Irmãos, eu sei que nós estamos dentro de uma atmosfera muito boa desde o início desse evento. Eu quero aproveitar essa atmosfera para trazer uma mensagem para vocês. Eu vou repetir, eu vou trazer uma mensagem, e eu serei bastante sucinto aqui. O livro que nós acabamos de escorrer, esta leitura, é o livro do Apocalipse, um livro que quase não é lido mais. A verdade, é quase que perceptível a falta da importância que nós temos dado a este livro. Nós preferimos mais hoje pregar os salmos, preferimos mais pregar hoje os provérbios, preferimos pregar mais os evangelhos, as cartas paulinas. Hoje não se fala muito desse livro, e nem se lê tanto o livro do Apocalipse. Porque apesar de sabermos que o fim virá, nós não queremos ter contato com o livro que fala a respeito do fim. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós nos deparamos com algumas imagens emblemáticas que nos traz pânico, nos traz medo, como a besta que vem do mar, o número 666, a mulher grávida, vestida do sol, o dragão, dez chifres. Nós nos deparamos com imagens emblemáticas que nos trazem até pânico quando nós não temos a capacidade de interpretar e entender que nada mais, nada menos, o João está usando linguagens figuradas para comunicar-se às sete igrejas da Ásia Menor. Então, dentro dessa rápida introdução que eu acabei de trazer a vocês aqui, o que eu quero lhe dizer é que este livro foi escrito nada mais, nada menos, para trazer esperança. Eu sei que, para quem não consegue interpretar essas línguas figuradas, lhe traz medo, lhe traz pânico, lhe traz terror e você acaba abandonando a leitura. Só que, quando Jesus se manifesta, o apóstolo João, que estava na ilha de Pátimo e traz essas revelações a João, Jesus estava na intenção de trazer paz, alegria, fé, perspectiva às igrejas que estavam sofrendo grandes perseguições pelo imperador romano, que era o imperador domiciano, no período do ano 90, o período do ano 100, foi o período em que João recebeu essas revelações e o período que foi escrito o livro do Apocalipse. Só que, o que eu quero lhe afirmar aqui, em rápidas palavras, é que essas cartas foram escritas para trazer fé, esperança e alegria ao povo que estava sofrendo uma grande perseguição, porque havia o culto ao imperador, o culto do império. E todos aqueles que não se dobrassem diante ao imperador, ao culto e flertassem com o sistema do império, estavam correndo risco de sofrer perseguição, martírio, opressão, privações. E isso nos mostra o grande motivo do apóstolo João estar dentro da ilha de Pátimo, porque as mensagens que João pregava, contrariava com o sistema do império e do imperador. Então, falando dessa igreja, a igreja de Laodiceia, que foi uma das cartas que foi dirigida às sete igrejas da Ásia Menor, você precisa entender que essa cidade, a cidade de Laodiceia, ela foi fundada em 261, 246, por Antioquo II. Esse nome de Laodiceia foi dado em homenagem a essa cidade pelo nome da sua esposa, chamado Laodique, em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodique, e botou o nome dessa cidade chamada de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade famosa, poderosa. Existiam estradas que davam acesso à cidade de Laodiceia aos pontos mais importantes da Ásia Menor, ajudando no processo de comercialização, no processo de ir, de vir, de comprar e de vender. E isso fez com que Laodiceia se tornasse um dos centros culturais, sociais, religiosos e políticos dos mais importantes do mundo antigo. Não só isso, existem adjetivos que tornam a cidade de Laodiceia uma cidade pujante, grande, vaidosa, rica e próspera. Eu quero citar um desses adjetivos. O primeiro adjetivo é que Laodiceia era uma cidade que valorizava a medicina. Existia uma faculdade de oftalmologia dentro da cidade de Laodiceia. As pessoas que queriam fazer tratamento de vista e ali se tratava ali porque os senhores sabem que havia um colírio ali que ajudava na recuperação das vistas. Esse é o primeiro adjetivo. O segundo adjetivo é que dentro da cidade de Laodiceia havia uma fábrica de tecidos. E vocês sabem muito bem disso, que exportava tecido para tudo quanto é lugar. Já existia um tecido negro ali que só se achava ali. As cidades vizinhas se rendiam diante desse tecido caro. Esse é o segundo adjetivo. O terceiro adjetivo é que o comércio de Laodiceia, segundo o Cícero, um historiador do século I, vai dizer que o comércio de Laodiceia teve um boom muito grande pelo fato de vender muitos tecidos e movimentar uma grande quantia em dinheiro ao ponto de se tornar uma cidade bancária. Ou seja, havia bancos dentro da cidade de Laodiceia. Laodiceia movimentava muito ouro, muita prata, muito dinheiro. Isso fez com que Laodiceia, no capítulo 3, verso 17 do Apocalipse, se arrotasse a sua vaidade, arrotasse a sua soberba, ao ponto de bater no peito e dizer rique estou, estou enriquecido e de nada eu tenho falta. Ou seja, a cidade de Laodiceia se achava autossuficiente. Não dependia de ninguém para nada. Só que deixa eu te dizer aqui, a cidade de Laodiceia, ela ficava entre duas cidades. Primeira cidade, a cidade de Colosso, que ficava a nove quilômetros a sudeste de Laodiceia. E a segunda cidade, a cidade de Eriápolis, que ficava a oito quilômetros ao norte da cidade de Laodiceia. Juntas três estavam à beira do Vale Lico. As juntas três tornava-se um triângulo, uma tríade de poder e de riqueza. Apesar de Laodiceia ter esses adjetivos preponderantes que tornam ela uma cidade rica, poderosa, famosa, existe algo, existe algo que é um ponto negativo na história de Laodiceia. Qual pastor? Laodiceia não tinha água. Eu sei que talvez para vocês isso aqui não quer dizer nada, mas é só um exemplo prático. Qualquer casa, por mais bela que ela seja, pode ter dois andares, três andares. Se ela não tiver água, ela perde a metade da sua importância por falta de água, porque ninguém subsiste sem água. Ninguém sobrevive com falta d'água. Então, isso tornou um ponto negativo para a cidade de Laodiceia. Laodiceia dependia de outra cidade para ter água na sua cidade. Qual cidade? A cidade de Eriápolis, que ficava ao norte, a oito quilômetros da cidade de Laodiceia. Só que as águas de Eriápolis eram águas termais. As fontes de águas eram as fontes de águas quentes. Alguns historiadores e teólogos vão dizer que as águas de Eriápolis chegavam a 80 graus da sua temperatura, ou seja, dava para tirar a pele de tão quente que era. Só que a água quente tem uma utilidade. Qual é a utilidade da água quente? Ela cura, ela tem a capacidade de curar. Tanto é que quando alguém sofre uma pancada, uma luxação, as primeiras recomendações que se recebe é faz uma compressa de água quente com água gelada, porque a água quente ajuda na cicatrização por dentro e diminuir a luxação. Ou seja, a água quente tem uma utilidade. E qual é a utilidade da água quente? Cura. Quando Jesus diz para Laodiceia antes fosse quente, quero abrir mão para dizer algo aqui. Isso aqui não tem nada a ver com comportamento de culto. Que é isso, pastor? Não. É porque nós classificamos o crente quente, aquele que pula, aquele que roda, aquele que sapateia. Esse aí é o crente quente. E aquele crente frio, aquele que é mais contido, que dá um glória mais baixo, que dá um aleluia mais baixo, aí a gente fala, esse aí é o crente frio. Só que essa expressão que Jesus usa para transmitir uma mensagem para Laodiceia, não tem nada a ver com comportamento de culto. Isso aqui está vinculado com a temperatura das águas que vinham lá de Eriápolis e chegava até a cidade de Laodiceia. Quando as águas saíam lá de Eriápolis, ela saía a 80 graus, mas conforme ia descendo por tubos de água, ela sofreu um processo de esfriamento, esfriando, vem esfriando, esfriando. Quando ela chegava aqui na cidade de Laodiceia, ela já não estava 80, ela já estava a mais ou menos 40 graus, ela estava morna. Aí Deus usa a temperatura da água que chega em Laodiceia para transmitir uma mensagem para ela. Assim como as águas que chegam em você estão mornas, assim está o seu comportamento espiritual para comigo. Só que ela vai descendo, ela vai descendo e vai esfriando. Quando ela chega aqui em Colossos, ela já não está mais morna, ela já está fria. Aí Deus usa a temperatura da água que chega aqui em Colossos para transmitir outra mensagem para Laodiceia. antes fosse fria, porque a água fria tem uma utilidade. Qual? Saciar a sede. Logo após de você chegar em casa, de enfrentar um sol de meio dia, a primeira coisa que você faz, você abre a geladeira, encontra aquela garrafa de vidro geladinha, chega a estar suando, você dá o primeiro gole, na hora a sede vai embora. Porque a água fria tem uma utilidade, saciar sede. Então olhe para cá, quando Deus fala para Laodiceia, antes fosse quente, antes fosse fria, é que Deus está dizendo, é porque quente você cura, e fria você sacia a sede. Só que você não está uma coisa nem outra, você não está fria, e você não está quente, você está morna, ou seja, você perdeu a utilidade. Eu disse, que eu vim entregar uma mensagem, eu não vim pregar, e a mensagem de Deus para alguém aqui, essa noite é, volta a ser útil. Utilidade não tem nada a ver com carteira de membro, porque tem gente que tem carteirinha de membro, mas não é útil. Utilidade não tem nada a ver com carteira de obreiro, que tem gente que tem carteira de obreiro, mas não é útil. Utilidade não tem nada a ver fazer parte do grupo, faz parte do grupo, mas não é útil no grupo. O recado de Deus para alguém aqui, essa noite ainda é, volte a ser útil. A raiva do diabo, e a decepção dele, é que teve gente que chegou aqui, que não estava cantando, que não estava pregando, que não estava orando, que não estava profetizando, mas quando sair desse um dia com Deus, vai chegar na congregação, onde congrega, e vai dizer, pastor, conta comigo o que eu quero cantar, conta comigo no grupo, conta comigo no ministério, conta comigo para orar, vai voltar a profetizar, vai voltar a pregar, vai voltar a orar. Deus te trouxe hoje aqui, essa noite, para te dizer, hoje eu te tiro, desta paralisia espiritual, e faço você útil de novo. Diga para esse irmão que está ao seu lado, seja útil, diga para ele, seja útil, seja útil, seja útil, útil, pastor, tu vem entregar a chave, não, tu vem entregar a porta aberta, não, eu ouvi dizer para você, volte a ser útil, mas eu tenho 35 anos de crente, não tem problema, tem gente que aceitou Jesus ontem, está fazendo mais do que você, para de graça, põe a mão no arado e trabalha, põe a mão no arado e rala, põe a mão no arado e faz, Pai! Problema, Laodiceia, é que você está deixando, te curar para ferir, para de ser fel, seja mel na vida de alguém, leva remédio para curar alguém, tu só sabe falar mal, só sabe criticar, só sabe apontar, só pode dizer, não vale nada, não presta para nada, pelo amor de Deus, vai entregar jejum na casa de alguém, vai orar na casa de alguém, vai levar remédio, para alguém, seja útil, ou, a Laodiceia perdeu a capacidade de cura, a Laodiceia perdeu a capacidade de saciar a sede, e posso te falar uma coisa, me perdoe, mas quero fazer um paralelo aqui, entre a igreja de Laodiceia, e a mulher samaritana, que é isso pastor, é, a samaritana, apesar de não valer coisa nenhuma, que é isso pastor, é pesado, não valia, porque era samaritana gente, problema histórico, desde 722 em de Cristo, segundo, não valia, porque era mulher, pastor, se é machista, não, mulher para judeu, naquela época, não valia de nada, servia só como objeto para procriação, que resgata o valor da mulher, no novo testamento de Jesus, tanto é, que as mulheres investem mais do que o discípulo, ela não valia nada, terceiro, porque, tivesse cinco maridos, o que ela estava, naquela hora, não era nem dela, estava tão ruim para ela, que quando ela vai tirar água no poço, ela vai sozinha, porque nem as mulheres, da cidade dela, queriam andar com ela, pelo mal testemunho que ela tinha, estava ruim para ela, não estava, estava, mas não é que Jesus mudou a rota, só para ir atrás de quem não valia nada, eu não é, eu sei que você, não vai, mas Jesus, vai, tanto é que ele vai, que você está aqui hoje, você bebia, fumava, cheirava, ficava no pagode, no forró, sambava a madrugada toda, todo mundo olhava para você, dizia, não tem jeito, mas ele vai olhar, e diz, é minha, é minha, eu estou sentindo a presença dele aqui, ele está aqui, aleluia, a presença dele, está no meio de nós, e só quem foi resgatado, pela mão poderosa dele, levanta a tua mão, e adore, glorifique, glorifique, é grande, pastor Elias, o senhor sabe que eu sou seu fã, né, Jesus foi lá, atrás dela, quando Jesus chega lá, Jesus quebra, dois paradigmas, ético, e étnico, étnico de raça, judeu samaritano, não se falava, ético, porque, homem não pronunciava a palavra, uma mulher, não estando na presença do seu marido, ela estava sozinha, quando Jesus chega lá, a primeira coisa que Jesus fala é, me dê água, ela fala assim, peraí, como pode ser um judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água de beber, Jesus olhou para ela, e falou assim, o teu problema é que tu não conhece o dom, se tu conheceras o dom de Deus, e se você soubesse, quem é que te diz, dai, me de beber, tu me pediria água, e eu te daria água viva, ela disse, ué, mas o poço é fundo, caneca tu não tem, como vai me dar água, só que ela não entendeu, a proposta de Jesus, não era Jesus ter acesso ao poço, a proposta de Jesus, é que ela tivesse acesso a fonte, porque olhem para cá, há uma grande diferença, de água de poço, e água de fonte, qual é a diferença, é que água de poço não muda, é parada, você coloca a caneca, tira a caneca, a água não muda, ela é salopa, estagnada, a vida daquela mulher, era um reflexo da água que ela bebia, assim como a água que ela bebia, estava parada, a vida dela não saia do lugar, entrava num homem, entrava em outro, saia de um homem, entrava no outro, a vida dela, era um reflexo da água que ela bebia, só que a água da fonte, é diferente, tu coloca a caneca, tira a caneca, depois pode voltar um minuto, a água já é outra, o que Jesus estava dizendo para ela é, enquanto você bebeu dessa água, salopa, a tua história não muda, mas depois que você beber da fonte, tu terás novidade, 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 só quem bebeu a água da fonte, levanta a mão, com a cara aqui, por que que eu acho, que a mulher, samaritana, era melhor do que a laudiceia, sabe por que? porque Jesus teve que resolver dois problemas dela, problema de sede, problema de cántaro, sede e cántaro, porque uma coisa é você ter sede, e não ter aquilo que te dará acesso a água, você morre de sede, outra coisa é você ter sede, e ter aquilo que te dará acesso a aquela água parada, o que Jesus precisava resolver na vida dela é, sede, e sumir com o cántaro, tem gente que está aqui, que tem uma sede exagerada, desenfreada, mas não tem problema não, Jesus vai acabar com a sua sede, e vai sumir com esse cántaro aí podre, que te dará acesso a essa água saloba, tu nunca mais volta para essa água, agora olhe para cá, olhe para cá, por que que ela é melhor do que a laudiceia, por que quando aquela mulher se encontra com a fonte, se torna fonte, ela não monopoliza a água dizendo, a água é minha, a água é minha, por que quem rei tem água, é poço, por que a água de poço acaba, e tem gente que é poço, não dá água, por que tem com medo de acabar, mas quem é fonte, fala igual a mulher samaritana, ela não monopolizou, ela chegou se gritando na cidade de ficar dizendo, quem que é água, quem que é água, as mulheres perguntaram, ué, nem caneca você tem, como vai dar água, ela disse, quem encontra com a fonte, se torna outra fonte, não precisa de cántaro, olha a fonte vindo aí, quer água, quer água, quer água, quem é água, quem quer água, quem quer água, segura essa, a igreja, tem a água, que sacia, a sede do craque, da maconha, do pó, da cachaça, da prostituição, da malandragem, do vício, tu vai sair daqui hoje, e quando tu chegar na tua cidade, você vai dizer, beba água, beba água, beba água, beba água, beba água, beba água, sabe o que eu gosto, é que, aquele que era água, também era cordeiro, e no novo testamento, a mulher dividiu água, só que no antigo testamento, Deus mandou dividir cordeiro, só que para dividir cordeiro, tem que entender o segredo, como assim pastor, êxodo capítulo 12, o Senhor disse para o povo, mata o cordeiro, e se a família for pequena para o cordeiro, divide o cordeiro com mais uma, qual é o segredo, é que para dividir o cordeiro, tem que entender que o cordeiro é maior do que a família, tem gente que não divide o cordeiro, porque acha que o cordeiro, ele é maior do que o cordeiro, baixa a tua bola, você não é maior do que o cordeiro, o cordeiro é maior do que você, e eu gosto, porque é a revelação do cordeiro na Bíblia, é uma revelação progressiva, como assim pastor, vou te explicar, lá em Gênesis, o cordeiro morreu, por uma, por um casal, só que um casal, não bastava por um cordeiro, o cordeiro era maior do que o casal, e êxodo capítulo 12, o cordeiro morreu, por uma família, mas uma família não bastava por um cordeiro, o cordeiro era maior do que a família, divide com mais uma, ele evite capítulo 16, o cordeiro era tão grande, tão grande, que o cordeiro teve que morrer por uma nação, mas uma nação não bastava por um cordeiro, porque o cordeiro era maior do que a nação, em João capítulo 3, versículo 16, o cordeiro é tão grande, tão grande, que está escrito, porque Deus amou o mundo, ai, 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 ei, sabe por que você está aqui? Porque o pedaço do cordeiro, te alcançou, Só quem foi alcançado Pelo pedaço do cordeiro Pelo amor de Jesus Aproveite E adora Ao leão da tribo Verjucar Ei Quando você estuda As sete igrejas da Ásia Menor A maior reprimenda que Deus deu Meu amigo pastor Renan Lopes Foi com a igreja De Laodiceia Douglas Santana, meu mano A maior reprimenda de Deus Foi com a Laodiceia Tem gente que entende mais Bíblia do que eu aqui Por que que a maior reprimenda de Deus Foi com a igreja de Laodiceia Porque Laodiceia se achava autossuficiente E deixa eu dar um recado aqui Deus quando trata com o soberbo Trata com rédea curta Com a igreja que antecede a essa A Filadélfia Jesus chega pra Filadélfia Fala como tá aí O pau tá quebrando O imperador quer que a gente negocie com o sistema E aí tá negociando? Não Após te falar Senhor fala Estamos perdendo as forças Tá perdendo as forças? Estamos Tá fraquinha? Tô fraquinha Mas tá negando? Tô não O pau quebra mas não nega Então pra você é fraquinha Tem porta aberta E pros forte A Laodiceia Autossuficiente Reprimenda Correção E pra fraca Porta aberta Eu tenho pena do soberbo Enquanto você achar que é Que tem Que faz A porta nunca se abre Mas quando você entende Que depende da graça A porta abriu A porta abriu A porta abriu A porta abriu Sabe o que eu vejo hoje meu mano Renato? Toguinha Felícia Porto Eu vejo hoje Um grupo de pessoas Que estão se achando Sabe Deus não tinha problema com a riqueza Me permite usar esse termo Problema com a riqueza da igreja de Laodiceia O problema de Deus que é Laodiceia É que Laodiceia Se achava pela riqueza que tem Deus não tem problema em fazer ninguém rico Problema com quem se sente rico Se acha rico Ou se enriquece E se sente Se acha melhor do que o outro Se Deus te dá um carro Não muda não Se Deus te dá um apartamento Não muda não Se Deus encheu o teu banco Não muda não Porque com o soberbo A rédea é curta Eu fico vendo Os amigos que começaram a pregar agora Aí aumentou os números de seguidores no Instagram Olha Renan Aumentou Eles já se sentem Eles olham pra você Com ar de superioridade É Te trata mal Finge que não te vê Chega no evento Passa por você Não fala Finge que não te enxerga Só porque aumentou O número de seguidores Deixa eu te falar Deixa eu te ser bobo Jesus só teve 12 Depois que ele morre E ressuscita Até hoje Não parou De aumentar Os números dos seguidores Olha aí Olha lá Olha lá Só quem é seguidor dele Não faltava Sabe O que ele deixou escrito Quem Aquele que tem o maior número de seguidores Sabe o que ele deixou escrito Aprendei de mim Que sou manso E humilde De coração Ei Baixa tua bola Tu não está isso tudo não Estão te enganando Tu não está cantando isso tudo Tu não está pregando isso tudo Tu não é esse profeta todo Baixa tua bola Maior aqui É ele A glória aqui É dele O louvor aqui Pra ele Só quem tem glória pra dar Só quem tem Uuuu Ei Uuuu Uuuu Tere oma cantara maia 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 Tere oma cantara maia Tere oma cantara maia Deixa eu dizer pra você uma coisa Nós não estamos aqui Pra disputar glória com ninguém Nós estamos aqui Pra render glória pra ele Aleluia pra ele Adoração pra ele Vou encerrar aqui agora Meu amigo Renan ainda vai pregar, né? Vou encerrar aqui agora, Renanzinho Ei Olha o que Jesus disse pra Laodiceia Tu é pobre Na cidade de Jebanco, gente Olha o que ele tá dizendo Tu é pobre Jesus tá dizendo pra você, pra ela O teu ouro aí Não se compara com o que eu tenho aqui Isso aí é valioso pra você Mas pra mim, tu tá pobre Desgraçada Miserável Cega, nu Olha que Jesus tá chamando Uma igreja que vendia tecido De pelada Eu aprendi que mulher, quando ela vai vestir outra mulher Que vende roupa e veste outra mulher Primeiro veste ela pra depois vestir as outras Só que Laodiceia vestia os outros E andava nu Porque quem perde tempo Se preocupando com a nudez do outro Acaba esquecendo que é só tá aparecendo Pode te dar um recado Entraga de miúdos aqui Toma conta da tua vida Para de andar com a feridor De santidade na igreja Vai aferir a sua santidade Vai ver como é que ela tá De tanto você aferir a santidade dos outros A tua nudez tá aparecendo Geral tá vendo e tu não tá vendo Aí ele disse assim Pastor Genivaldo Bento Eis que estou à porta e bato E se alguém Ouvir a minha voz Ele tá batendo na porta Mas ele não tá dizendo que todos vão ouvir Olha o que ele diz, pastor Elias Tiago, olha o que ele diz E se alguém Ouvir a minha voz Porque bater na porta é coletivo Ouvir a voz é individual É possível Alguém sair do culto como esse De um dia com Deus E sair reclamando, dizendo Eu não consegui ouvir a voz dele Eu vou entender Porque pra ouvir a voz Tem que ser ovelha Mas tem o carteira da igreja Você tem carteirinha da instituição Mas talvez não seja ovelha do rebanho Ser ovelha é diferente de ter carteira Se alguém ouve a minha voz Pra ouvir a voz dele Tem que ser ovelha Jesus disse As minhas ovelhas Conhecem a minha voz Jesus disse isso Merendais Porque no século I Os pastores colocavam as ovelhas Dentro de um só Aprisco Só que no outro dia Tinha que recolher todas elas E tava tudo misturado Como é que recolhia todas elas De uma vez só Pastor Felipe Dava trabalho Mas o historiador vai dizer Que o pastor tinha Um gesto diferente E uma palavra diferente Que em um só gesto Em uma só palavra Agrupava todas as ovelhas Sabe por que Jesus disse Que as minhas ovelhas Conhecem a minha voz? Porque é possível Alguém que não seja pastor Usar o gesto do pastor É possível Alguém que não seja pastor Usar a palavra do pastor Mas a diferença Não tá no gesto E nem na palavra Tá na voz Pode usar a palavra Pode usar a voz Pode usar o gesto Mas se não for a voz Ela diz Não Tem a voz do meu pastor Tem a palavra do meu pastor Tem o gesto do meu pastor Mas não é voz Vou ficar aqui E quem conhece A voz do pastor Não precisa estar no claro Pra reconhecer que é ele E nem precisa virar Pra saber que é ele No escuro E descosta Sabe que é ele Prova pastor Prova Jesus estava indo No sepulcro Enquanto Maria Madalena Estava de noite Gritando Aonde está O meu mestre Aonde está Ela estava de frente Pro sepulcro Jesus chega nas costas dela E fala Maria Madalena No escuro E descosta Ela responde Rapida Galiléia Porque ovelha Que conhece o teu pastor Até no escuro Sabe que é ele Só pra terminar Pega na mão desse crente Sacode ele E diga Seja útil Diga com mais força Seja útil Seja útil na escola Na faculdade Na rua No meio da tua parentela Na igreja que você congrega Derrame esse olho E seja útil Seja útil na escola Wooo Obrigado.